Eu adoro essa coisa de homens e mulheres, eu adoro. Eu percebi. Eu adoro essas diferenças e onde as coisas se encontram e se cacham. O que você mais odeia num homem, Gisele Bicalho? Acredito que seja, não consegui... Mais perto do mix, please. Acredito que seja fazer uma coisa de cada vez, né? Vocês têm muito isso. Ou faz a comida... Ou faz, é. Hoje eu falei assim, tá, desqueta a comida pra mim. Tinha 10 minutos pra vir pra cá. Eu cheguei do psiquiatra atrasada pro psiquiatra. Eu vou fazer a minha maquiagem rapidinho. Você me ajuda a esquentar a comida e passa a minha blusa? Gente. Aí eu falei assim, agora eu vou terminar de fazer meu cabelo. Pega o prato de comida que eu tinha 2 minutos pra comer. Ele chegou com arroz frio, cheio de água. Aí eu falei assim, amorzinho, tá cheio de água, tá gelado. Mas você pediu pra esquentar a comida e passar a roupa. Você pediu pra ele fazer duas coisas. Vocês não conseguem. Não. Faz tudo bem feito, mas uma coisa por vez bem feito. Você conhece a caixa do nada? Vocês fazem 200 coisas ao mesmo tempo. Faz tudo bem feito? Claro. Pra dar certo no relacionamento, você tem que assistir o vídeo do A Caixa do Nada. Não sei não. Aí você vai entender. Porque vocês ligam muito nada, né? Eu acho que é o Claudio Duarte. Tipo assim, eu nunca estou pensando em nada. Eu tô sempre pensando em alguma coisa. E dizem que a cabeça do homem, ele realmente, às vezes, não tá pensando em problema nenhum. Nada, é verdade. Ou tá vendo um vídeo... O meu namorado sabe que ele ama os vídeos do John Kleber. É mesmo? Ama. Sabe aqueles vídeos do... Pegadinha do Steve Sanks? Eu sei, sei. Eu falo assim, Tales, você sabe que você não tira, né? É armada. Eu sei, por isso que é bom. E aí ele vê o mesmo vídeo do hambúrguer. Ai, eu me prostituí por um hambúrguer. A pessoa tá falando, eu me prostituí por... É armação. Sim. Ele... Ele acha muito foda. É a genialidade do João. Ó, a Caixa do Nada, vocês têm que assistir. Pra dar certo no relacionamento. Senta com ele hoje, você assiste lá. Claudio Duarte, a Caixa do Nada. Aí você vai entender o seu namorado de uma forma... É o melhor manual do homem pra mulher. Mas dá um exemplo aí pra gente. Explica mais ou menos o que é. Quer o arroz? Abre a Caixa do Arroz. Só arroz. Então espero o arroz ficar pronto. Fecha a Caixa do Arroz e abre a Caixa da Roupa. A mulher abre 20 caixas. Sim, faz tudo no tempo, entendeu? Vê lá, é legal pra caralho. Homem é mais devagar, filho. Homem não... Ele faz bem feito. Mas faz aqui, depois vai fazer outra coisa, depois vai fazer outra coisa. Vê lá com ele, que você vai gostar com o Thales. E você? O que você odeia no homem? Aquele olhar escroto, aquele te olho de cima a baixo, aquele podre, que as mulheres falam, nossa, que podre. Tudo. Odeia tudo no homem? Eu sento nele só de raiva mesmo. Porque eu tô com raiva e eu vou lá e sento, porque eu não tenho o que fazer, porque eu gosto do pau, né? Mais prático... Copo de borracha, gata! Ela odeia mesmo, cara. Não, não é, porque tem um negócio. Eu gosto do cheiro do homem, daquele negócio lá de carne, de borracha. Gosto também, amo meus vibradores. Mas assim... Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Infelizmente, não é a mesma coisa. Mentira, parece que eu sou aquelas feministas, o Ana Louca. Mas não tem... É porque eu sou uma pessoa que, tipo... Por exemplo, essas coisas. Se o meu namorado não faz, eu vou lá e faço. Tipo, pra eu não passar raiva. Não tem uma coisa específica que eu não gosto no homem, assim. Eu não gosto de mentira. É uma parada... Não, mas isso é igual a você. Tem vez que eu falo pra Gabi, Gabi, faz isso. Não, é no tempo de coisa... Ela não tá fazendo, eu vou lá e faço. É, tipo isso. Não, mas, por exemplo, era um negócio que dava 10 minutos. Vamos dividir as tarefas. Então, conta, faça aqui, escolhe a roupa. Perfeito, perfeito. Você esquenta o arroz pra mim? Porque na minha cabeça eu faço o quê? Esquentei aqui, saí, tipo, passei a roupa. Corre se esquentar aqui, olhando pra ele, né? Pra não queimar. É, mas a gente percebe. A roupa já tá quente. Vamos lá. Roupa tá passada aqui, pronto. Antes eu era muito do problema. Hoje eu sou da solução. Se eu falar assim, amor, faz isso que não... Não, 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 não. Um minuto depois eu voltei lá, ele não fez, eu vou e faço. Tipo, assim, pra evitar... Já agiliza. Minha cabeça. Eu sou, tipo, agilizada, assim. E o lance da mentira não é só em questão de homem. É questão da sociedade. Mas o que você acha que o homem tem, que a mulher não tem, e é uma coisa ruim. do homem, que é com uma característica masculina? Fazer xixi em pé. Nada, eu acho. Não, pode fazer sentado também, se quiser. Lá em casa faz sentado. É mesmo? É, na minha casa também. Não, ele que falou. Eu vou ficar sujando o vaso e você sentar depois e é melhor pra não sujar. Na minha casa também é sentado. Nunca passaria numa prova de snide. Nunca, nunca. Na minha casa em pé? Claro. Em pé, claro. E mija tudo em volta? Não, levanta a tampa. Não. Mas, mesmo assim, pinga, sabe? E a gente tem uma porra de um buraco que pega infecção de tudo. Por exemplo, eu tenho alergia a um monte de coisa. Eu tenho alergia a gozo, a pinto, a calcinha de renda. É um monte de alergia. Então, lá em casa, assim, ó, quer namorar comigo? Você é alérgica a tudo? É praticamente tudo. A lubrificação da camisinha tem que ser uma camisinha específica que eu mesma vou lá e compro. Você tem alergia? Ah, lerdeza de homem. Eu odeio homem lerdo. Dá alergia também. Que no final é tipo isso, né? É a mesma coisa. Tipo, a lerdeza do homem. É. Tipo, a lerdeza do homem, assim. Não é, ela tá falando tudo. Homem que, tipo, eu sou agilizada. Tipo, eu penso na... Por exemplo, eu nem sabia qual roupa eu ia vestir. Aí, falou assim, caralho, você tá atrasada. Eu vou lá no meu guarda-roupa, pego meu negócio e vamos embora. Mas aí, você também... E aí, todo namorado meu... Você tá ligada que você é exceção também, né? Ah, não sei. Não é mudo. Toda mulher não é assim, não, filha. Ela tá pra cara. Não vem, não. Você é assim também. Demora. Foi menos cinco minutos. Pois é. Então, vocês são exceção. Porque, olha... E todo namorado meu sempre demora mais do que eu A minha põe 10, 20 look em cima da cama e olha e vê. Mas olha só, presta atenção. Na hora que eu tava fazendo a make, eu já tava na minha cabeça produzindo look, entendeu? Tico, 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 tico. Aquela calça... Eu nunca usei essa roupa, mas já pensei, hum, aquela calça, vou colocar aquela blusa branca, não, 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 não. É tipo isso. Vocês conseguem fazer isso e vai pensando. Vocês são dinâmicas. Vocês são inteligentes. Mas olha, assim, meu... Eu vou... Eu sou... O Carioca sabe, eu sou um puta chato com horário. Chato pra caralho. Eu não gosto de me atrasar. Se eu marquei um negócio com você... Eu também odeio. 10 horas. Eu quase morro. 10 pras 10, eu tô lá. É tipo isso. Eu também sou assim. Não adianta. 10, não. Não, quer dizer, não. Você chega às 9. Eu chego no horário. Eu não vou chegar nem 10 e 1, nem 10 e 3. Eu vou chegar... Marquei as 10. Vai começar as 10. 15 pras 10, eu tô lá. É maravilhoso. O Bolo vai... Bolo, vem aqui em casa. 10 horas, 10 horas. Bicho, eu fico contando com a Paola assim, ó. 9 e 59, ó. 10 horas vai tocar o interfone. Caralho, 10 horas toca o interfone. Eu sou chato. Eu também sou. E é uma coisa que... Esses eventos... Não, já tô pronta. Aí você vai ver, tá fazendo babyliss no cabelo. Fala, como você tá pronta, cara? O que vocês não gostam das mulheres? Não, eu assim, eu não gosto... Tudo que vocês fazem, que vocês falaram aí, bateram no peito, quando dá merda, você chama a gente pra resolver. Não, só coisas elétricas que pode morrer. Coisas elétricas, é. É. É verdade. É. Isso eu resolvo. E desentupir a privada. Se por acaso, entupir. Também, vocês chamam a nós. Tem uma dica boa também de privada. Pode desentupir a privada? Opa, dei aqui, um amigo meu já mandou. Cara, obrigado. O Pedro, um abraço. Pedrão, grande músico lá de Niterói. Ele cariocas. Mas você já falou aqui? Já falei. Ah, não lembro. Que é a garrafa... Coca-Cola. Não, não, não. De gerante. São Lourenço 1.26. Pode ir. O que que é garrafa São Lourenço? Aquela de 1.26. Ah, tá. Você corta o fundo dela, caralho. E faz assim, né? Aprendi com o maluco do Porto Seguro, da seguradora. Mas tem desentupidor há 200 milhões de anos. Não, não, não. Você precisa cortar a garrafa de 1.46. Vai ficar três dias procurando a garrafa. Não, é a água de 1 litro. Se tiver aí, vó. A garrafa de 1 litro é São Lourenço. Aquilo é feito para o vaso. Eu aprendi com o cara. Eu não sei nem o que é São Lourenço. Água é São Lourenço, verde. Marca de água. Cara, você corta o fundo. Você vê que a água não é cebola, é feita para o vaso. Ela é feita. Aprendi com o cara do Porto Seguro. Ele falou assim, tem que ser essa. Porque o cara chegou lá em casa, eu me fudendo lá, o cara chegou e fez assim, com a garrafa. Eu falei, ah, cala a boca, chefe. Ele, essa, mestre, eu falei, valeu. Nunca mais eu tenho lá. Aí, deu algum problema, filho joga merda no vaso, caralho, sabe essas merda? E aí, eu corto, bicho, impressionante. Você fala assim, ó. Um amigo meu, o Pedro, falou assim, cara, obrigado, já comprei outro, já está guardando aqui, casa de emergência. Deixa a garrafinha ali. É uma boa dica. É a dica que acrescenta na vida das pessoas. Eu não gosto de mulher, isso. Aí em seba. O quê? Aí em seba, demora. Ah, eu também. É o que eu falo, eu sou agilizada. Eu esqueço tudo. É, não, tem um problema. Não, ela perguntou, o que você não gosta da mulher? Eu não gosto disso. Eu acho a mulher muito, sabe, de boa. Ela vai fazendo e vai, faz a maquiagem. Amor, 10 minutos. Mas, por exemplo, ela já sabe que você é pontual. Sabe. Então, se ela demora 3 horas pra se arrumar, você marcou na casa do Carioca 8 horas da noite? Eu falo pra ela, já 6 horas começa a se arrumar. 4 horas começa a se arrumar. Isso. Então, ela vai ficar se alisando, alisando, até sair de casa 7 horas. Exatamente. Pronto. Mas, mesmo assim, consegue dar uma atrasada. Então, eu não... Porque tem jeito, puta. Puto. Você fica puto. Eu fico puto. Não, bola fica boa. Puta que você não... Acabou o morde. Acho que das poucas coisas que me deixa puto é isso. Me deixar com fome. Tinha que nascer em Londres, né? Eu sou capaz de fazer qualquer, quase qualquer coisa. Então, é, fome fica mais assim, mas, sabe, atraso, no pânico, filha. O nego marcava, ó, amanhã, 8 da manhã, em cotia pra gravar. Tá bom. Cara, eu acordava às 5 e meia. Pô, saia, tava lá. 8 horas eu tava lá, cara. Mas vocês não iam, tipo, numa van? Não. Não. Você sabe o que eu não faço? Sabe o que eu não faço que ele fazia? Porque ele era o primeiro a chegar. Ele aprendeu. Eu não aprendi. Você é burro. Eu fiquei 15 anos lá e não aprendi. Se você chega às 8, a gravação começa às 11? Não, não. Mas eles falam porque... Não, mas não é questão de começar às 11. Não, marcaram às 8. Mas na real... Chega às 8 pra gravar. Tá bom. É, não começa. Ah, a Sabina chegava às 11 e meia, meio dia. Oi, gente. Vinha trazer um pouquinho. Ah, tem Sabrina na parada às 11 horas eu não chegava. Anão Pedrinho? Cadê o anão? O carro tá na porta da casa dele e a duas horas ele saia pra balada e não acordava. Caraca. E vocês não gravavam sem? Porque era um personagem essencial pra gravação. E não demitia as pessoas? Então. Eu queria matar, não demitir. Por mim, eu matava. Eu também... É isso aí. Eu fico com culpa também. Mas vocês faziam parte da direção do programa também? Não. Vocês não davam de pauta? Não. Dava ideia e tal, mas... Quem era, tipo, o roteirista? Ah, tinha os roteiristas. Mas não era ninguém conhecido, assim, que fazia parte do programa. Não, 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 não. Mas tô dizendo... Então eu ficava... O que o Pedrinho faz hoje? Hoje é DJ. O Pedrinho faz um monte de coisa. DJ de caixa de refrigerante. O Pedrinho é fudido. Ele põe umas caixinhas sóbem. O Pedrinho é meu irmão. Meu irmão amo. De paixão. E ele continua atrasado. Ah, sei lá. Agora o negócio é dele, né? Mas agora eu não dependo mais dele. Então ele pode atrasar quanto ele quiser. Eu acho que o pior dependo da pessoa é... Eu acho uma puta falta que nem... Vamos, marcamos de não pode que é de vocês. Que hora começa? Oito horas. Cara, eu vou chegar lá às nove. Que horas você chegar, Carioca? Você vai ficar muito puta comigo, entendeu? Sete e cinquenta. Ah, bobo. E eu chego lá... Não, e eu chego com o maior... Pô, beleza. Como é que vocês estão? E chego de boa. Não é que eu falo, o Gênio, me desculpa, furou o pé do carro, atropelei um cachorro, sei lá. Eu tava vindo, deu alguma cagada. Mesmo se deu uma cagada, eu vou avisar na hora, mas... e chega com a cara deslavada. Fica aí a questão.